Olá, sejam bem-vindos ao resumo da rodada. Neste final de semana, a TV Alerj retomou as transmissões esportivas. A partir de agora, você vai acompanhar aqui na tela do Canal do Povo todas as emoções da Série B2, a quarta divisão do Campeonato Carioca. Em jogo válido pela quarta rodada, Padoano e Tigres se enfrentaram e o campeão da Série C levou a melhor, vencendo o jogo por 2 a 0. Os detalhes dessa partida, você confere agora. A equipe de Santo Antônio de Padoa decidiu o jogo ainda no primeiro tempo. Aos 16 minutos, em ligação direta, o atacante Santos ganhou do zagueiro e carregou a bola até invadir a grande área e ser derrubado. Pênalti marcado e bola na cal. Vem carregando o Santos, trouxe para dentro, o Luano acompanhou, vem chegando o Santos na jogada individual, vem por baixo o Luan e é pênalti. Um dos destaques do Trovão Azul, o volante Anderson Domingues foi para a cobrança e só desviou do goleiro para abrir o placar. Anderson Domingues bateu! Gol! Do Trovão Azul, é do Padoano, Anderson Domingues, a frieza de quem sabe, de quem é artilheiro, de quem fez o seu terceiro gol em três jogos. Aos 27 minutos, em jogada na linha lateral, o camisa 11 Santos ganhou novamente no jogo de corpo e levantou a bola na área. Yuri escorou de cabeça para o recém-contratado Kevin empurrar livre para o fundo das redes e fazer 2x0 o Padoano. Gol! Do Padoano! O jogo também marcou a entrega do troféu de campeão da Série C à equipe do Padoano, que havia vencido a final da Quintona contra o Búzios, mas que não havia recebido a taça por uma ação movida pelo Império Serrano, julgada pelo Tribunal de Justiça Desportiva como improcedente. Estou aqui ao meu lado com o Anderson Domingues, um dos destaques dessa equipe do Padoano, devidamente agora premiado. Nada melhor do que comemorar esse título da Série C com uma vitória, né Anderson? Você que foi autor do jogo da partida, já tem três gols marcados, foi eleito também o melhor jogador dessa equipe da Série C, fez nove gols no outro campeonato. O que esperar dessa equipe do Padoano para essa Série B2? Vocês vêm forte e não vieram a passeio, meu irmão. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Essa medalha, nosso título agora, foi entregue por causa da justiça, enfim. Isso aí a gente não consegue controlar. Felicidade de ter sido campeão, de ter sido eleito craque do campeonato. Agora é mudar a chave, né? A chave virar outro campeonato e já temos duas vitórias e um empate. Mas é muito feliz e continuar a concentração. Continuar a concentração para que a gente possa agora ter o acesso aí a B1 e quem sabe ser campeão de novo aí. Com os resultados da rodada, a tabela de classificação da Série B2 ficou assim. O Padoano é o líder do campeonato com dez pontos. Vice-campeão da Série C, o time do Búzios aparece na segunda colocação com oito pontos ganhos, seguido por Barra da Tijuca com sete. O Séris, com cinco pontos, fecha o G4. Em quinto e sexto lugar, com os mesmos cinco pontos, estão o Magense e o Tigres. Na sétima posição, o Barra Mansa soma quatro pontos. Em oitavo e nono, Campos e Araruama somam três pontos cada. Em décimo lugar, está o Bom Sucesso com dois. E na zona de rebaixamento, o Queimados tem um ponto e o Casimiro de Abreu fecha a classificação em último lugar, sem ter somado pontos ainda. No próximo domingo, nosso time entra em campo ao vivo às 2h45 da tarde. E claro, você acompanha tudo aqui na tela da TV Alerj e nas nossas redes sociais. A gente se encontra no campo. Até lá!